Música Amores do meu coração, tudo bem com vocês? Eu cheguei chegando com mais um Netsince Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Principalmente você que tá aqui pela primeira vez Seja muito bem-vindos Gente, não repara o cabelo bagunçado não da Nath É que eu já tô no terceiro vídeo aqui gravando com vocês Então assim, tá meio bagunçado já de tanto vídeo que eu gravei Bom, hoje eu trouxe pra vocês Oito xampus nacionais, nota 10 Gente, são xampus assim que são brasileiros, sabe? São xampus que, caramba, tem uma excelência no seu tratamento Realmente fazem a diferença quando a gente lava o cabelo A gente sabe que tem produtos nacionais que valem super a pena E sabe também que tem produtos nacionais que não valem quase nada Mas esses xampus são aqueles tipos de xampus brasileiros Que realmente merecem nota 10 E se você gosta desse tema de vídeo Já deixa o seu like aqui pra mim Sabe que o seu gostei é muito importante nesse canal A gente ajuda o canal Netsince Clica em gostei E se inscreva, é claro Se você não for inscrito Clica debaixo do vídeo e inscreve-se Vai aparecer um sininho aí da VAC Clica nele também Pra gente ficar bem juntinho todos os dias aqui Bom, eu separei Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito xampus aqui Que eu tenho certeza que se você não experimentou Vai valer a pena você experimentar É caro que cada cabelo é uma sentença Tem xampu que eu uso e amo de paixão E você pode odiar Acontece? Acontece! É raro? Raro! Mas, né, cabelo tem o que? Vida própria Ele decide pra ele o que ele quer O que ele não quer Então eu vou começar com um xampu aqui Que tem resenha Do kit completo aqui no meu canal Eu tô falando do banho de luz Da Estronda Cosméticos Esse xampu aqui Ele é um xampu maravilhoso Mas ele é um xampu transparente Ele é um xampu que promete Ser altamente hidratante Rejuvenescimento capilar E também ser uma manutenção aí Pro seu cabelo Até mesmo pra cor do seu cabelo Ele é um xampu que contém O óleo de castanha do Brasil E o óleo de praxia na sua composição Ele é bem, gente Olha, transparente Peraí Olha, vou mostrar pra vocês Tá vendo? Embora ele seja assim Bem transparente Ele é um xampu que não Deixa o cabelo emaranhado O cabelo, por mais que você lave O cabelo tá hidratado Você sente a pegada da nutrição E você sente que o cabelo Ele responde bem Ao tratamento Deixa eu pegar uma toalha aqui Meu amor, já volta Foi, peguei, gente Ai, só Jesus Vamos lá Agora o segundo xampu Que eu quero mostrar pra vocês Que é um xampu nacional Que vale cada centavo É esse xampu, gente Litrão Da Inoa Tem até resenha do kit Do lifting capilar Da Inoa Ele é um xampu Reconstrutor Ele promete aí Dar também um tipo de Rejuvenescimento pro cabelo Entendeu? Trazer aquela vida Pro cabelo Ele é um xampu hidratante Contém aí, olha Quero assistir em arginina Na sua composição Ele é bem grandão mesmo Eu vou aqui abrir um pouquinho Pra vocês Esse xampu aqui Ele já é assim Um tanto Deixa eu ver se sai Ele já é um tanto Leitoso Tá vendo? Ele não é um xampu Transparente Ele tem um cheirinho Maravilhoso Da linha toda Da lifting Da Inoa Gente, assim Ele é um xampu Maravilhoso mesmo Já falei maravilhoso, né? Mas ele deixa o cabelo Bem hidratado Você não fica com o cabelo Também emaranhado Você percebe Que é um nacional Que realmente Vai tratar o seu cabelo De uma forma diferenciada Agora eu vou mostrar Um xampu Que é bem baratinho Vai ser fácil De você achar Mas que ele vem Com excelência É um nacional Nota 10 Tô falando desse xampu aqui Óleo de abacate Vitai Da Embeleze Tem resenha do kit Completa aqui no meu canal Eita, deixa eu abrir Aqui pra vocês Olha Até que eu usei bastante Esse xampu Ele já tá bem aqui embaixo Gente, o cheirinho dele É maravilhoso Olha, ele é todo Leitoso Então a gente que tem Progressiva como Já gosta, né? Olha só Que maravilha Bem perolado mesmo Tá vendo? Ele é um xampu Que é enriquecido com mel Na sua composição Então além do óleo de abacate Ele vem o mel E é um xampu, gente Incrível Não é liberado Mas é um xampu Que traz um tratamento É um nacional Nota 10 Você consegue Lavar o seu cabelo E sentir Poxa, o meu cabelo Tá tratado Ele não tá um cabelo Que parece que Quem tacou sal Né? Nesse cabelo Não, ele é maravilhoso Ele é maravilhoso E é zero sal O terceiro xampu Gente, tudo caindo aqui O terceiro xampu Mais um, né? Vamos lá Já é um xampu mais carinho Né? Você vai ter um pouco De dificuldade de achar em perfumaria Mas pela internet Você consegue Tô falando do xampu Que eu estava usando muito Pro projeto Crescimento No meu cabelo Tô falando do xampu Da Natureza Cosméticos Que é o xampu de biotina Esse xampu aqui Ele é maravilhosamente Gente, incrível Ele é muito bom O pH dele É extraordinário Gente, é muito baixo Toda vez que eu lavo O meu cabelo Com esse xampu O meu cabelo Responde muito bem Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele é Olha só, gente Que coisa linda Maravilhosa E leitosa Ele vem também Na sua composição Gengibre Hortelã E aqui, olha O pH fica entre 5 e 5,5 Então, assim É um pH bem baixinho É um pH realmente Que é um xampu Pra tratar o cabelo Lavar Mas trazendo tratamento Que é o que eu gosto Gente, eu gosto de cabelo assim De xampu nutritivo Maravilhoso E ele é uma dica De nacional Incrível Agora, outra dica Baratinha, gente Vai achar fácil Qualquer perfumaria Esse xampu aqui Ele tem uma excelência Muito grande Ele é um xampu Que, na minha opinião Devia ser considerado Um pouco mais caro Ou pelo menos Quase que importado, né Tô falando Da Maria Natureza Poder das Castanhas Da Salon Line Esse xampu aqui Ele é pra todos os tipos De cabelo Tá? Ele é da linha Maria Natureza Como eu disse Ele vem A castanha Amêndoa Carité E macadâmia Na sua composição Ele é mega transparente Gente, eu já usei esse xampu Muito na minha vida Olha Ele é mega transparente Ele tem um cheiro Cheirinho de remédio De chiclete Sabe? Cheiro de xarope Essa é a verdade E ele lava Ele é um xampu liberado Tá? Mas ele lava Bastante, gente Ele é aquele xampu Que lava bem Você sente que o seu cabelo Tá limpo Mas ele não fica emaranhado Não fica aquele cabelo craquelado Não Fica um cabelo limpo Pronto pra um tratamento potente Então assim Ele é um xampu realmente Que vai tratar o seu couro cabeludo Ele não vem com função Pra hidratar Pra tratar o couro cabeludo Então tá aqui Um nacional nota 10 Agora vamos pra mais um xampu Já vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sexto xampu É esse daqui da Elceve Que era liso Esse xampu aqui Ele é um baratinho Baratinho Nunca havia usado Quando eu usei a primeira vez Eu não acreditei Eu falei Caraca, por que eu não testei isso antes? Pô, o bicho é bom pra caramba Realmente, gente É muito, muito bom Ele é um xampu maravilhoso Olha Ele é hidratante A composição dele São bem básicas Igual eu digo Pantene Tem composição de Pantene Elceve Tem composição de Elceve Gente, não tem segredo Ele É isso aí Né? Mas ele diz Aí que promete Reduzir a oleosidade Do cabelo Hidratar E deixar um liso Mais saudável Vamos lá, né? Olha Ele é todo Tá vendo? Olha Bem leitosinho Olha que coisa E ele tem um cheiro Maravilhoso Eu sou doida Eu sou doida pra usar A linha completa Shampoo Condicionador E a máscara Que era liso Que tem também Então tá aqui Um nacional Nota 10 Outro nacional Amores Nota 10 Já é assim Né? É carinho Mas vale a pena Vale muito a pena Tô falando de Probelly Gente Probelly é luxo Tô falando de luxo Esse shampoo aqui Gente Ele é totalmente luxuoso É um shampoo Mega nutritivo Ele dá pra ser comparado Com shampoo importado Sem mais Exatamente isso Dá pra comparar ele Com shampoo importado Eu sei porque eu já usei Uns dois shampoos Então assim Você percebe a diferença Né? Da tecnologia Enfim E esse daqui É o Force Ultra Ele vem aí Né? Prometendo um tratamento Pro cabelo Que tá muito ressecado Muito danificado Muito poroso E é um shampoo incrível Gente Eu vou mostrar pra vocês Como é que ele é Que isso aqui Você precisa Até passar aí Já vai ser difícil Pera aí gente Não é fácil não Ó Ó Agora que tá saindo Eu tô apertando muito Tá? Ó Saiu Deixa eu botar aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha só Gelatinoso Tá vendo? Que ele não é um shampoo Ele parece uma gelatina Ó Exatamente assim Então ele é um shampoo Muito nutritivo Que vem mesmo Com a função aí De dar Esse tratamento Tirar o ressecamento E é um nacional Nota mil Gente Nota 10 não Nota mil E por último O último shampoo Que eu vou mostrar aqui Pra vocês É um shampoo também Bem fácil Você vai achar com facilidade É antigo Mas é uma linha luxuosa Também Que é o Morte Súbita Da Lola Cosmetics Olha só Esse shampoo aqui Eu fui testar Eu comecei a testar ele Esse ano Eu nunca havia usado Só havia usado a máscara É muito boa Quando eu usei o shampoo Ele é um tipo de shampoo Que eu chamo de perigoso Senhor perigoso Por quê? Porque ele é um shampoo Que se você concentrar Numa parte só Tu já estragou Todo o trabalho De tratamento Do seu cabelo Ele é um shampoo Muito nutritivo Muito pesado Então tem que ser misturado Com água O meu cabelo É um cabelo fino Se eu usar um shampoo Desse Já era Já era É assim Então ele é perigoso Porque ele é potente Tem que saber usar Um produto desse E quem não sabe usar Vai falar assim Nossa Que porcaria Não é gente Não é porcaria É bom pra caramba Só que tem que saber usar Então assim Outro shampoo Nota 10 Nota 20 Bom amores Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like aqui pra mim E se inscreva nesse canal Tem tema de vídeo aí? Tá na tua cabeça? Bota nos comentários Que eu vejo qual aí Tá melhorzinho Que eu já trago aqui pra vocês Tá bom? Ó Beijo lindo nesse teu coração Fiquem com Deus E até a próxima